É uma mulher que defende a ignorância, que defende o protagonismo. Socialismo ou extinção é no sentido de vocês serem contra a mineração, é isso? Você tá gravando aí? Sim. Posso ficar em provisional, só quem tá na direção da minha... Não, só quero saber se vocês são contra por causa da plaquinha ali, achei interessante. Sim. Mas você tem conhecimento do UPL que trata dessa questão da mineração? Sim, não, mas eu não tô aqui pra entrevista, só isso, tá ligado? Ah, tá. Você não acha nada sobre isso. Ó, bicho, qual é? Tu tava criando onda lá, tu tava criando onda lá na pensamento... Não, perguntando no Mambô o que vocês acham. Sim, eu não sou obrigado a responder. Beleza? É só o que vocês acham, no Mambô. Eu não sou obrigado a responder, sai de mim. Mas o projeto... O projeto de lei é o grande cerne da questão... O projeto de lei é só que eu não sou obrigado a responder. Mas você tá defendendo a causa? Seria a defenção, você deveria ter conhecimento do último. Não deveria ser no ar? É importante saber fazer essas coisas. Você tá começando a gravar aí... É, eu acho que é bom, mas não importa o número do projeto de lei. Por que... Por que você... O número do projeto de lei. Por que você tá me gravando... Ó, cara! Tá me gravando sem minha autorização. Eu sou o cara público. Você vai pegar meu celular de novo? Se não fosse a polícia aqui, você ia fazer o quê? Indígena. Aí é fácil defender uma causa, né? É muito fácil. O cara não sabe qual é o projeto de lei. E aí quando ele fica constrangido, porque não sabe de porra nenhuma, ele pega o celular. É isso que é o PSOL. Ô irmão, esse adesivinho aí é sobre o quê? Abriu indígena. Ah, sim. Então você é contra a mineração em solo indígena. É isso? Não, só quero saber a sua opinião. Você apoia a causa, não é? Eu apoio a causa. Ué, você apoia a causa e não quer falar sobre ela? Aí é fácil, né? Quer dizer que o pessoal é contra o capitalismo, né? Vamos descobrir? Ô pessoal, vocês estão comparando fogo na Amazônia, acredito eu, com capitalismo, né? É culpa do capitalismo? Exatamente. Vocês são contra o que no capitalismo? Tudo, exatamente. Vocês vivem num país que é capitalista, concorda? Contra a minha escolha, né? Eu não escolhi. Por que você não vai pra um país socialista, então? Eu adoraria, por isso que eu gostaria de transformar o Brasil em socialista. Mas não é mais fácil ir pra um país socialista, já que lá tá dando certo? Tá dando certo? Sim. Qual que é o país que dá certo que é socialista? Todos. Exemplo, citam aí. Todos. Um. Um dentre todos. Um dentre todos. Eu concordo com vocês. Fora Bolsonaro, mas fora Lula também, que ele não venha, né? Fora Bolsonaro! Mas conta pra gente aí qual que é o país, entre todos, que é socialista, que é bom? Qual que é bom? O que quer ser bom? O que quer ser bom? Não sabe dizer qual que é bom? Realmente não tem nenhum que é bom, né? Você gosta da Coreia do Norte, por exemplo? Fora Bolsonaro! Genocida! Genocida! Precisa! 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 Não gosta do capitalismo, mas tá ali atrás mexendo no celular. É socialista de iPhone. Fora Bolsonaro! Genocida! Fascismo é crítico, meu amor. Você tem... Eu não sou fascista, o que que é fascismo? Que é saúde não! Que é gente de ignorância, que defende o assassinato, justamente desse povo que tava aqui antes da gente, que invadiu. É? Que eles se invadiram. Vocês não tão sendo fascistas comigo então, já que tão sendo ignorantes? Ignorantes! Você acabou de dizer que é ignorância. Você tá sendo ignorante comigo. Não tem mais nada a dizer. Grande argumentação, hein? O pessoal socialista é muito inteligente. Qual que é o meu grupinho? Vai ir pra cadeia. Qual que é o meu grupinho? Bolsonaro! Vai já significa ir, querida. Você nem estudou português direito. Eu nem bolsonarista sou. Você é o quê? É do PT? Eu sou do pessoal. Ah, o pessoal é um grande partido democrático, né? Ali em cima pegaram meu celular e tocaram no chão. Você, brother, apoia o movimento aí também? É contra o capitalismo. Quer saber o meu CPF também? Não, quero não. Quero saber o que você gosta no socialismo. Vocês querem resolver alguma coisa? Não, eles tratam de segurança pública. Você vai me bater? Não, não. Eu não vou te bater, não. Ah, então deixa eles fazerem o trabalho deles. Segurança pública não tem nada a ver com o que a gente tá fazendo. Vocês estão fazendo o trabalho deles muito bem. O que você quer aqui? Eu quero saber o que você gosta no socialismo. O que você gosta no capitalismo? Eu gosto de ter o meu celular. Olha como é legal te gravar e você passar vergonha. A gente tá num lugar público. Você conhece que isso aqui é a rua? Mas você sabia que no socialismo você não ia nem conseguir me processar, né? As instituições funcionam lá. As pessoas não conseguem nem comer. Quantas pessoas passam fome mesmo que tem aqui hoje no Brasil? Tem muita também, né? Mas não tem como lá na Venezuela, que as pessoas vêm pra cá. É aqui que a pessoa passa fome, mas da Venezuela vem pra cá, né? Fascismo não! Ué, já morreu o gritinho? Ajuda aí, gente. Fascismo não. Bora, moça. Você não queria conversar comigo? Não, eu quero conversar não. Eu quero que você vá viver sua vida, velho. Eu tô vivendo minha vida. Eu não acho o socialismo legal e tô querendo saber por que que vocês acham. A gente tem o direito de ter a nossa própria reunião. Claro! E é um diálogo. Eu não tô vivendo. O que que há de bom no socialismo? Eu quero saber por que que vocês gostam da esquerda e do socialismo, que é muito ruim. Ecosocialismo! Eu acredito que... Ecosocialismo. Vocês são contra a mineração, então, na terra indígena, né? Então vem me dizer por que, o que que o projeto de lei diz. Fala pra gente... O que que não vai viver num país socialista, então? Todo mundo socialista, então? Sim. Ah, você, né? Querida, voltamos, né? Já lembrou de alguma coisa boa do socialismo? Sim, a liberdade de existir sem guerra. Liberdade de existir sem guerra. Da mineração na terra indígena, diz. Eles não param. O pessoal é socialista mesmo de iPhone, hein? Pô, brother, não pode ter quem não é socialista aqui, não? Pode ter um capitalista aqui, não? Oi? Fala pra gente por que que não pode ter um capitalista aqui num lugar público. Num lugar público? No ato. Ué, mas não é num lugar público o ato? Não, você pode ficar, mas você ser capitalista tá incoerente, você tá aqui. Quero saber o porquê você acredita no socialismo? Porque eu acredito em um poder onde o povo manda e o governo obedece. Por que que o povo que vive passando dificuldade lá quer vir pra países capitalistas como o nosso, por exemplo? Não, no seu país tem 20 mil milhões de pessoas passando fome. No nosso país, né? Vocês não consideram o Brasil seu também, não? Não, não vai dar pra você. Ué, mas por que não, cara? A gente tá conversando numa boa. Você que disse que eu não poderia estar aqui sendo que o lugar é público. Então fala pra gente o que que você gosta no socialismo. Uma coisa só. Olha o país que é bom no socialismo. Qual que é? Fala um assim, a título de exemplo. Cri, Cri, Cri. Nada? Vou te dar mais uma chance pra lembrar, brother. Eu acho que ele não vai lembrar não, hein? O Brasil! Tá me procurando, brother? Achou! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! E quem no lugar? Lula! Você é favor do roubo? Você é favor da corrupção? Não! O Lula foi preso por corrupção passiva. Foi absolvido. Não foi absolvido. Ele foi condenado na Justiça Federal do Paraná, no Tribunal Federal e no STJ. Onde ele foi absolvido? Lula! 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 Onde? Onde o Lula foi absolvido? eu tenho uma mulher não. Eu tô apaixonado por ele. Você é apaixonado por quem? Eu sou apaixonado pelo Guilherme Boulos. Pelo Guilherme Boulos? Aquele invadir a terra dos outros? Se é livre que manto amante. Senhor! Se apaixonar por esse tipo aí é igual mulher de c****didos. Se apaixona por c****dido. Invade a terra dos outros é o que? dentro da causa aí que vocês estão defendendo hoje, vocês são contra o que? ... os rituais, e daqui a pouco nós começamos aqui a palavra, a mensagem aqui das nossas lideranças, dos nossos parceiros e dos nossos colaboradores, partidos, dos nossos atores, e estão fazendo parte também dessa luta, sobando coisa de liderança de outros movimentos, não estou entendendo nada, cara. ... Bolsonaro é ruim, é isso? É ruim, é ruim. E o Lula é bom? É, Lula é ruim. Primeiro, o trabalho do Lula. O Lula roubou o país, você é a favor ou contra o roubo? O país é branco, mas não é... Eu concordo com você que o Bolsonaro é ruim, mas o Lula é ruim também, não é? A nossa liderança do Brasil, 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 a nossa liderança do Brasil... Ah, o Lula é ruim, rouba o Brasil, mas está a favor de vocês. ... do Índia, aí está tudo bem. Está tudo ok. Está tudo ok. Ah, tá bom então, brother, vai lá no seu ato. ... que nos coraja mais ainda de enfrentar o perigo que aqui em Brasília e até mesmo na base. Então, é isso que eu quero deixar o nosso recado para o Bolsonaro. Ele nós não vai matar, ele nós vai encorajar. Pessoal, posso perguntar para vocês o porquê vocês são contra esse PL, que na verdade ele disciplina a mineração na terra de vocês, a mineração. Porque o PL estabelece como vai se dar essa mineração na terra de vocês, isso se chama disciplinar juridicamente. Vocês não acham que é bom vocês ganharem metade do que o homem que minera? Não, eu não quero ganhar. Ele já minera ilegalmente lá. Vamos ser racionais, vamos ser racionais. Atrás desse empreendimento, pessoas daqui de dentro. Exatamente, porque é ilegal. O PL estabelece que antes de que se autorize uma mineração na terra de vocês, vocês têm que ser ouvidos e o Congresso Nacional tem que aprovar. Aí vocês, quando essa mineração legal for autorizada, ganhar 50% em cima da compensação financeira. E de tudo que se produz. Os artistas indígenas, vocês ganham 1%. Eu gostaria de convidar aqui os nossos artistas indígenas que foram convidados para esse ato. Por favor, sujeitos que nós foram organizados aqui. Não é bom porque, não é bom nenhum disso aí, porque gera um impacto muito grande atrás disso, entendeu? Eles não estão capacitados para administrar o próprio recurso do índio. O índio não está preparado para administrar ainda. O índio, ele é o dono da terra dele. Você acha que ele, enquanto proprietário, ele não tem a capacidade de digerir o território? Não, não. Porque ele vai ser ouvido. Então, ele vai dizer, pô, eu acho que essa empresa, ela vai minerar aqui de uma forma que vai nos trazer mais benefícios. O índio vai decidir. Não, assim, o índio vai decidir. Isso é bom, né? Mas, não, não é bom, igual eu estou falando. A mineração, ela nunca vai ser boa. Por detrás dela, é gerar... Mas não evolui, não ganha mais dinheiro, não pode melhorar a comunidade de vocês. Posso fazer uma pergunta para vocês? Desculpa, incomoda aí. Vocês são contra o PL que disciplina a mineração na terra indígena, é isso? Sim. Mas vocês sabem do que ele trata exatamente? Sobre a mineração em si? Sim. Mas por que você está filmando? Para explicar para vocês como que esse PL funciona. Para ninguém, eu sou um cidadão comum falando sobre algo que vocês, muitas das vezes, não têm conhecimento. Não é favorável vocês terem 50% de todo o lucro auferido com a mineração? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Dinheiro, ganhar 50% de cidade de tudo. Não, não, não. Não, não, não. A presença de terra, a presença de terra. A presença de terra.